Chuto Pra mim estou vendo ele cantando antigamente A dose de água ardente e copo preso ao dedo dele Eu confiava naquele que era bom de recado Pra caboclo do roçado e pra cabra que se formou Chuto morreu mas deixou o seu nome imortalizar Tinha muita melodia e tudo que ele cantava A viola acompanhava lhe fazendo companhia De coqueiro da Bahia A martela galopado Tinha um baio pinicado Que nem Gonzaga imitou Tu morreu mas deixou o seu nome imortalizar